Bora pessoal, o Thales Veríssimo Lima aqui, vamos para aquela rotina de bater um papo aqui no trajeto do trabalho para conversar sobre o short que foi publicado anteriormente e é, mais uma vez, para pedir ao pessoal da esquerda que pegue leve, aproveitem os vídeos do canal para aprender um pouco, porque vocês passam uma vergonha absoluta, pessoal, pelo amor de Deus critiquem com fundamento, critiquem com um pouco de base para quem não está entendendo nada, a situação é a seguinte lembram daquele short que eu publiquei, onde eu coloquei o fuzil T4 e uma 12 com a boca do cano apontando para a tela, para a câmera do celular exatamente para mostrar a diferença de espessura diferença dos calibres, da grossura do calibre o 556 é um negocinho pequenininho assim, e a 12 a boca é deste tamanho pelo amor de Deus, dali decorreu-se mil coisas eu convido, quem tem curiosidade, de muito tempo sobrando dá uma olhada nos comentários lá daquele short já vai com, acho que umas 400 mil visualizações ou talvez até mais, 20 e tantas mil cortidas e descortidas também, menos de 10% de descortida ou seja, isso serve até de temperatura para a gente ver quem gosta de arma e quem não gosta 92, 3% da população gosta de arma 7, 6,5% da população não gosta de arma será que isso reflete no percentual de votação das eleições? eu acredito que sim, eu tenho quase certeza que sim isso é reflexo das eleições nós perdemos com 93% mas nós perdemos mas o fato é o seguinte apareceu gente para comentar de todo jeito um monte dizendo que ia me denunciar o YouTube meu canal ainda está ativo eu acho que falhou essa denúncia aí de vocês, deu ruim deu errado, serviu para nada parece que eu estou dentro das regras outras pessoas mais sensíveis ligado a uma turma colorida deve ser dizendo que se sentiu ameaçado em ver o cano da arma pelo celular eita caramba imagina aí se o Brasil entrasse em guerra e precisasse dessa força dessa tropa desses soldados aí sensíveis como a jurisprudência atualmente vem dizendo que a natureza humana se tornou hipersensível não pode ver uma arma por uma tela de celular outro maluco resolveu dizer que eu estava ameaçando a sociedade como? realmente é uma carência é por isso que eu digo eu acho que direito devia ser ensinado pelo menos noções básicas desde a quarta série porque a gente vive imerso numa sociedade onde tudo é controlado e regulamentado pelo direito eu vejo uns comentários tão absurdos uma ausência de lógica absoluta inclusive de advogado o outro se disse que era advogado lá do sei lá do Rio Grande do Sul do Sul sei lá de onde era disse que era colega meu amigo eu não sou colega de esquerda não nem da mesma profissão nós pertencemos a grupos completamente diferentes nós esquerda e direita especialmente essa unidade aqui esta unidade este robô aqui que vos fala que pertence à direita tem uma natureza interna intrínseca um projeto de fabricação completamente diferente de qualquer outro da esquerda entendeu então nós por mais que sejamos se é que você é eu sou mas se é que você é quem me falou aí por mais que nós sejamos e serve pra outros também advogados por mais que nós sejamos advogados né que tenhamos passado na mesma faculdade nós não somos colegas não me trate por colega eu não sou colega de esquerda eu não sou colega de esquerda por mais que exerçamos a mesma profissão então amigo não me chame de colega não e você tomou um bloco vai assistir meus canais agora meus vídeos agora por outro perfil pelo seu já tem um monte aí que tomou bloco se criticar de forma construtiva seja lá de onde vem a crítica eu vou ler com a maior atenção vou pensar sobre talvez até eu mude meu ponto de vista se a crítica for vazia agressiva e sem fundamento sem base nenhuma por mero arrobo vai tomar bloco eu prefiro ter um canal com 10 mil pessoas 10 mil pessoas que tenham afinidade do que com um milhão falando besteira não me interessa isso e é esse o comportamento que a gente adota lá no escritório 100% de felicidade de alegria dos clientes meus clientes são 100% felizes o que está 99% é convidado a ir embora arrumar outro advogado papel em outro canto então pessoal esse vídeo é mais para justificar né se você se você falou besteira no meu canal e agora não está vendo mais está só assistindo por outro outro perfil é porque você tomou bloco e dizer que vocês que querem ficar que tem curiosidade por mais que seja de esquerda tem curiosidade sobre perguntem critiquem de forma construtiva apontem links matérias apontem tutoriais apontem documentários que sustentam o ponto de vista que vocês pensam que realmente eu vou olhar com a maior atenção pode ter certeza vou olhar com a maior atenção inclusive para melhorar e aperfeiçoar a forma que eu penso as coisas agora se a crítica for vazia for mera mero despejo de ódio amigos não fiquem nesse canal não vão procurar um canal que falem como tratar e assar uma picanha vão procurar um canal que digam qual é a temperatura correta da cerveja vocês não ficaram aí prometidos de ganhar picanha de cerveja vão procurar a receita de vocês aí na internet aperreiem por aqui não não vai ter palanque não vai ter plateia vão tomar bloco entendeu vão tomar bloco pessoal era isso eu queria dizer que sinceramente minhas armas deixar claro aqui minhas armas só servem para tirar em papéis eu gosto de armas desde criança e servem apenas para tirar em papéis eu apresento as armas para quem gosta de armas quem se sentiu ameaçado aí é hipersensibilidade moderna como diz a esquerda não tem o interesse em ameaçar qualquer ser vivente me machuca e me deixa chateado quando alguém derruba uma árvore quanto mais uma coisa que se movimenta e um coitado qualquer caçada eu vi um vídeo um cara caçando hoje essa manhã perdiz eu acho rapaz que coisa triste matar um animal vai na feira por o dinheiro que você está gastando aí de cartucho de cartucho compra uma galinha na feira por dois três cartuchos você compra uma galinha você está matando os bichos no mato fico puto com isso também então é isso pessoal quem se sentiu ameaçado é hipersensibilidade minhas armas servem só para tirar em papéis se você não conseguiu compreender entender o objetivo do vídeo que era demonstrar a diferença dos calibres paciência problema seu não é meu e agradecer de novo mais uma viralização de um short aí que está rendendo várias várias inscrições só prova que o povo gosta de armas então se gostaram desse vídeo curta se inscreva e compartilhe e se você não pertence a essa bolha que gosta de armas faze desse canal tchau